Mãe, minhas notas. Oxe, voz estranha. Dois em português. Um em geografia. Zero em matemática. Dez em sons do Rodrigo Faro. Cavalo. Que cavalo? Quem tá maluco, moleque? Cavalo. Ele gosta. Dança, gatinho. Dança. Mas que gatinho? Que gostam com vocês? Que é isso, meu filho? Calma. Ai. Alô, professora. Por que meu filho tá com uma nota muito estranha? Cavalo. Mãe, tá tudo bem com a prova? Ah, filho, falou normal? É que ela falou... Cavalo. 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 Dança, gatinho. Dança. Dança, gatinho. Dança, gatinho. Dança. Pare! Ai. De castiga até o correr e matar o Frieza. Tome. Não sei o бой. Tomei.